Fala aí galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo do canal Bom galera os coque quer sogar no skybox aqui no skycraft bora lá Bom galera a partida só vai começar Parece que tem raque por aqui galera Olha caga essa seca sua boca na puta que pariu Bom 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Errou. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Só sobrá eu, galera, agora. Só sobrá eu e outro cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.